Olá pessoal que acompanha aí o canal do Zucaluducado, estou aqui mais uma vez para fazer um unboxing de um relógio automático, esse é o terceiro relógio automático do canal, quem não assistiu o vídeo desse aqui que eu estou com ele agora no pulso, esse buluva, modelo 97 UA109, eu vou deixar o link logo abaixo na descrição desse relógio. Vamos aqui então, vamos abrir a caixa, o relógio, a marca é o Oficina Del Tempo, como eu disse é um relógio italiano, vamos tirar ele aqui dentro dessas embalagens, papel especial, tiramos esse plástico, e está aqui a embalagem, a caixa do relógio, escrito Oficina Del Tempo. Está aqui a típica e tradicional bandeira da Itália, aqui o detalhe da caixa, pronto, vamos ver o que interessa, está aqui o Certicard de Garantia Internacional, aqui, onde é Itália, aqui no verso, tudo escrito em italiano, tem dois anos de garantia, aqui o manual, é um relógio original, é um relógio original, isso não é réplica, é mesmo original, vou deixar isso aqui, vamos ver se mais alguma coisa, antes de apresentar o relógio, aqui na caixa, não tem, não tem, vamos fechar a caixa, para não ocupar muito espaço, tem a mesa pequena, aqui o relógio, bem embalado, aqui, vou pegar aqui uma, uma tesoura, só um minuto, para me cortar, esse plástico, aqui, isso não interessa, está aqui, ele tem um fundo, um fundo preto, com os detalhes, muito bonito, com números, tem aqui a data, tem uma coroa, um pouquinho, grande, que dá o seu destaque, o fundo, é transparente, aqui o detalhe da pulseira, uma pulseira preta, aqui também, escrito, oficina, dá o tempo, não sei se a câmera, está focando bem, o vidro é reto, em cristal mineral, um ponteiro, de hora, e o de minuto, florescente, ele, ele é o, ele tem 21 rubis, o calibre, é um calibre próprio, da marca, é o calibre, ODT, 8215, o modelo é o OT, 1033, Estile 2, essa pulseira tem, 22 milímetros, 24 milímetros, ele pesa, 499 gramas, aqui o detalhe, de novo, aqui do fundo, um tapinho, plástico, vou ver se eu tiro ele, para ficar, exatamente, assim, listo, agora sim, consegue ver melhor, muito bonito, muito bonito mesmo, muito bonito mesmo, agora, vou colocar ele no pulso, como eu faço, com todos os relógios, que eu apresento, para vocês, para a gente ver, como é que ele fica, vou dar uma pausa, no vídeo, já estou aqui, de volta, já está aqui, no meu pulso, muito confortável, elegante, muito bonito, gostei, mas gostei mesmo, gostei, mas gostei mesmo, para ele de perto, é isso gente, obrigado, por assistir o vídeo, e até a próxima. tchau, tchau, tchau,